Nós estamos aí num mês, realmente, que vem de encontro a todos os anseios da classe de saúde desse município. Nós estamos fazendo as nossas unidades básicas de saúde um mês voltado à atualização dos cartões vacinais dos nossos moradores, da nossa população. Isso mostra que, realmente, o Patrocínio é um município que tem gestão séria e gestão eficiente na área da saúde. Toda a responsabilidade e o compromisso com a sociedade que o nosso prefeito Deiró sempre vem nos pedindo aí, vem nos pedindo a atenção especial. Nós começamos, no último dia primeiro, uma campanha através do Ministério da Saúde, que vai agora até o dia 30 de agosto, para podermos, então, atualizar todos os cartões de vacina da nossa comunidade, de zero até os nossos jovens senhoras e senhoras acima de 60 anos. Então, nós pedimos à nossa população que procure aí a unidade básica de saúde mais próxima de casa para poder fazer, como você bem disse. Tinha algumas doenças que estavam praticamente erradicadas no nosso país e agora tivemos conhecimento há pouco tempo do surdo de sarampo, numa comunidade aqui de um outro estado. Também tivemos aí a evolução da poliomielite fora do nosso país, então precisamos estar sempre atentos e com o cartão vacinal em dia. Falando especificamente do dia D, nós vamos ter agora, no próximo dia 20 de agosto, uma oportunidade para o papai e para a mamãe levar o seu filho até a unidade básica de saúde, para a gente poder, então, fazer de uma forma com conforto no final de semana. As nossas 22 unidades básicas de saúde vão estar funcionando, para podermos, então, darmos sequência aí nessa campanha que já começamos no dia 1º de agosto agora de 2022.